Desde as 6 horas da manhã desta quarta-feira que a Polícia Militar circula pela Zona Norte de Teresina Os bairros Mocambinho e São Joaquim foram escolhidos para a ação Tráfico de drogas, assaltos e homicídios fazem parte do cotidiano desta região Por isso as blitzes aumentaram Acompanhamos de perto o trabalho da PM Foram quatro abordagens a grupos diferentes Vistorias, conversas e muito trabalho em busca de drogas, armas e foragidos A Polícia Militar achou vestígio do uso de crack com esses dois indivíduos Chegamos aqui já no final, já consumiram a droga E estão aqui talvez para fazer depois algum ato ilícito Eles tinham até um reservatório, que vocês chamam de Marica, né? É, Marica, foi já dispensado E agora vamos intensificar novamente a ronda aqui na nossa área para tentar tirar de circulação esses indivíduos Do São Joaquim, os policiais militares seguiram para o bairro Mocambinho